quem aí já viu uma chevrolet brasil cabine dupla, a salem lá em cima, três portas uma porta, duas portas aqui não tem porta e é a porta do motorista chevrolet brasil a salem lá em cima, três portas a salem lá em cima, três portas a salem lá em cima